Bom dia galera, mais um vídeo se iniciando aqui na obra um pouquinho aqui a gente tem que montar, montar um paio outro, montar um tempo paio, que aqui vai vir um pouco assim lá de cima, lá pra mim, primeiro tudo lá vai vir um lugar aqui ó, volta, fica aqui nesse meio que você paio um pouco, no meio sempre paio Aê galera, segura Se inscreva no canal.